Música Acho que dá pra fazer um churrasco Vamos comer... Um picolé de carne Música 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 Tchau, tchau. 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 VINHADUUU Você está em live? Tô Rapaziada, segue o meu Instagram aí, Antônio Girardi, underline. Morri. Não, morri não. Segue lá, rapaziada, Instagram, Antônio Girardi, underline. É isso. Obrigado. Estimulado. 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 Vá lá com essa pú, velho. o que será que o boy tá fazendo assistindo largados e pelado boizão nem joga mais só Jesus Tchau. 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 Tchau.